E agora sim, senhoras e senhores, nós vamos ouvir um pouco mais sobre as propostas para infraestrutura e indústria no Brasil de mais um candidato. Nós chamamos aqui ao palco, Ciro Gomes. Muito boa tarde a todos e a todas. Como é? O pessoal está me orientando como é que é o debate agora, assim, porque eu já estou aqui. Super assessoria, confia no taco, queria ver se fosse o Bolsonaro. O candidato, são até 15 minutos, está bom? Estou falando, depois a gente conversa. Não, são 15 minutos agora, já correndo. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. É uma honra e um privilégio muito grande voltar a essa casa. A Abdibe é uma das instituições por quem eu tenho maior admiração, porque tem sido, talvez, das raras instituições empresariais brasileiras que conseguem refletir, fazendo prevalecer a observação da inteligência e não do preconceito ideológico, que tem feito muito mal ao Brasil. Eu estou propondo, à consideração da sociedade brasileira, um novo projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer uma coisa e quer dizer uma opção de conflitos. Projeto supõe planejamento, objetivos, metas, prazos, custos, quem faz o quê, supervisão, avaliação, controle, que, a rigor, é tudo que o Brasil não tem mais. Eu sou um velho militante da vida pública brasileira, fui governador do oitavo estado, fui prefeito, comandei a economia do Brasil como ministro da Fazenda, sobre a liderança do presidente Itamar, fui ministro da Integração, sobre a liderança do presidente Lula, fui deputado estadual, de oposição, de liderança, enfim, tenho uma vivência, eu nunca vi o Brasil entregue a matroca como está entregue hoje. Nacional por quê? Porque as condições de empreender não são globais, a despeito da interdição ideológica que quer impor a nós uma coisa que não se sustenta. A taxa de juros e a personalidade do capital são intrinsecamente nacionais. Há dez anos, os centros dinâmicos da economia global praticam juros neutros ou negativos. No mesmo período, a taxa de juros real, na ponta do Brasil, se situa acima de 40%. E não há nenhuma atividade econômica do mundo real que remunere 40%, tanto mais em tempos de competição agravada, como nós estamos assistindo. Nacional, porque a condição de maturidade tecnológica, com o avanço das tecnologias, a centralidade que elas tomaram no modo de consumo moderno, as tecnologias não são disponibilizadas globalmente. Pelo contrário, a conta de royalties que o Brasil paga hoje já passa de uma dezena de bilhão de dólares. E, por fim, nacional, porque a escala das vanguardas competitivas globalizadas destrói qualquer economia periférica que não tenha um projeto que guie a sua contaminação, a sua relação, a sua integração com o mundo. A China, por exemplo, só vai escolher qualquer que seja o setor onde ela resolver ter protagonismo e ela, a partir da mega escala, que impõe custos de produção dramaticamente relativizados, lucratividade reduzida a fração de centavo, vai predar, vai destruir todos os setores econômicos a quem ela escolher para rivalizar no planeta. O Brasil já está experimentando isso. Uma calça-dia chinesa chega mais barato na sulanca de Caruaru, em Pernambuco, onde não tem escargos trabalhistas, onde não tem previdência, onde não tem tributo, onde não tem absolutamente nada, chega mais barato pelo simples fato de que ela produz um bilhão de unidades por dia. E desenvolvimento, ao contrário do mito neoliberal, não é uma tarefa que se possa exigir da iniciativa privada. Abro um parênteses, a iniciativa privada, para mim, com essa experiência toda, já provou a sua absoluta indispensabilidade. A humanidade deve à iniciativa privada o avanço estratégico que tem experimentado. Portanto, eu tenho grande afeição, admiração, respeito, e a compreensão estratégica que eu tenho de projeto nacional pede uma iniciativa privada ígida, saudável, forte, enfim. Porém, isto dito, não é razoável se exigir da iniciativa privada que ela promova desenvolvimento, ela não sabe fazer isso. Desenvolvimento é outra coisa. E o exemplo prático, mais agudo, é talvez nesse contexto aqui, é a questão de infraestrutura. Pouco importa a retórica de qualquer que seja a concepção de economia política, eu não conheço, dedicado a estudar esses assuntos. Sou pontilista empírico e acadêmico, eu não conheço um experimento nacional relevante no planeta Terra que tenha lançado sua infraestrutura pela iniciativa privada. É evidente que a iniciativa privada já tem, modernamente, um concurso. Se apresenta complementando, se apresenta tendo centralidade, se apresenta com grande importância, mas seja, no mínimo, remotamente, por uma regulação eficaz, mas seja pelo seed money, ou seja em países como o nosso, de desenvolvimento retardatário, tendo que fazer a audaciosa ida na frente. E não precisa ser teórico para decidir isso, eu venho de presidir a Transnordestina, que é uma coligada da CSN. Nós estamos agindo para jogar uma mega ferrovia de 3.700 quilômetros em um ambiente em que as cargas são absolutamente extraordinárias, potencialmente. Mas não há carga hoje. E ela não haverá, essa carga, jamais, se a infraestrutura não for antes. Ora, alguém aqui imagina que a China está fazendo o que está fazendo, sem lançar antes a infraestrutura? Será que alguém desconhece qual é a importância da estratégia norte-americana de ir na frente com a infraestrutura, especialmente no New Deal, quando houve uma depressão muito menos grave do que a que o Brasil está vivendo? Portanto, desenvolvimento é a ideia. E aí, esse Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele, para ser obediente às questões práticas do Brasil aqui e agora, ele tem que considerar que os quatro mais importantes motores do desenvolvimento econômico brasileiro estão enguiçados. Para usar aqui uma palavra paulista, estão quebrados, para falar como a gente fala no Ceará. No Brasil, infelizmente, isso não é sadio, mas a gente está imitando, ciclicamente, sem poder, o padrão americano, quase um terço do crescimento do PIB é puxado pelo consumo das famílias. Esse está absolutamente colapsado, porque o Brasil tem, eu tenho trazido esse número à consideração, as pessoas querem discutir como se eu fosse um relis demagogo, que fosse me dar ao populismo rasteiro, que eu não tivesse uma biografia por defender, e como se eu não tivesse a psicologia de que vou assumir amanhã e vou entregar esses compromissos. O Brasil tem hoje 63 milhões de pessoas com o nome sujo no sistema de garantia de crédito, SPC e Serasa. Se fossem 5 milhões, isso era um problema individual. Nós estamos falando de 63 milhões de pessoas. E não há a menor chance de elas resolverem essa equação sem um esforço de mediação de um governo que compreenda a necessidade de atacar isso para restaurar o primeiro motor da atividade econômica, que é o consumo das famílias. O segundo motor, que é o mais sadio de todos, ao lado do terceiro, é o investimento empresarial. Aí também se anota, por conta dessa estúpida política monetária que tem nos perpassado a vida ao longo de décadas, duas décadas pelo menos, o Brasil tem hoje um empresariado devendo 2 trilhões de reais. E os números são meio opacos, mas não duvidem que o volume desses 2 trilhões a caminho de crédito de recuperação duvidosa se encontra entre 400 e 600 bilhões de reais. O resultado prático é que, em cima da imprudência institucional dos nossos governantes dos últimos 15, 20 anos, nós permitimos, o que nenhum país capitalista permite fazer, que 85% das transações financeiras se concentrem nas mãos de cinco bancos. inclusive o cartel entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica que participam dos jantares. Quem duvidar disso, vejam, por exemplo, as tarifas e o volume de rentabilidade que as tarifas bancárias no Brasil estão pagando, sem se falar numa economia toda indo por vinagre e os bancos contabilizando. E, repare, é contabilizando, porque do jeito que vai, se a gente não muda, essa montanha de ativos contábeis vai virar mico. Num processo inflacionário aí, maluco, que está se semeando e eu espero que a gente não chegue a este colapso. É preciso ajudar isso a resolver, porque, espontaneamente, o que o mercado está fazendo, o financeiro, é uma brutal retração. Ninguém mais está pagando. Ninguém na praça, ninguém mais está renovando papagaio, nem dos pequenos a ninguém. O empresariado sabe bastante bem do que eu estou falando, embora aqui se reúnam só empresários que não precisam de banco e estão bastante folgados e bastante líquidos. Eu sei que vocês estão rindo, porque é uma brincadeira, para a gente não ficar tão angustiado. E, por fim, o quarto motor. O Brasil aceitou a aberração de aceitar um processo de desindustrialização que não tem precedente na história do capitalismo mundial. Em 1980, um terço do PIB brasileiro era extraído da indústria. Hoje, se aproxima rapidamente de 10% do PIB. Nenhum país do mundo conhece isso. E, veja, em termos absolutos, é que é mais chocante ainda. Em 1980, o PIB industrial brasileiro, em termos absolutos, era superior ao da China, da Malásia, da Singapura, do Vietnã e da Coreia do Sul, juntos, e ainda sobrava um troco. Hoje, nós somos menos de um décimo do PIB industrial da China. Portanto, riscos e oportunidades globais, iguais para os outros, e nós aceitamos essa estupidez. E há uma grave, e é uma coisa terrível, porque, sendo ideológico, há uma convicção. O Meirelles acabou de sair daqui. Meu amigo, eu tenho um problema dos meus adversários, até os meus amigos da internet estão zangados que eu estou bonzinho demais nos debates. Mas eu tenho um problema, eu sou muito amigo de todos. O Meirelles, eu fui colega dele, ministro. A Marina, eu fui colega ministro. O Bolsonaro, colega deputado. Então, só o Daciolo, que eu conheci recentemente e tal, os outros são todos amigos com uma certa antiguidade. Eu e o Geraldo Alco, nascemos em Pindamonhangaba, do mesmo parteiro, no mesmo hospital. Vê se pode, como a paróquia ficou pequena. Então, veja bem, com todo o respeito, há uma intoxicação ideológica em que nós aceitamos passivamente isso. O resultado prático é que, se o Brasil cresce em qualquer coisa ao redor de dois pontos, se apresenta uma crise no balanço de pagamentos. Esse é o filme que derrubou o Fernando Henrique, que não permitiu que nunca mais o PSDB ganhasse uma eleição nacional. Esse é o filme que tirou a base popular de sustentação da Dilma, permitindo aquilo que eu penso que foi um golpe de Estado, porque, a despeito de ser um governo desastrado, era uma pessoa honrada. A presidenta Dilma é uma pessoa honrada por todos os testemunhos que eu posso dar de perto. Por quê? Porque todo o nosso modo moderno de consumo refere-se a um padrão que nós, crescentemente, perdemos a capacidade de produzir. E alimentamos, ciclicamente, expandindo o consumo em base populista, que nós vamos ser, indenizar nossos consumos de eletroeletrônico, informática, meio de diagnóstico médico de última geração, com soja bruta, milho, in natura, minério de ferro bruto. Quando o Lula governou, popularíssimo, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares. Eu estava trabalhando na CSN. Pois bem, quando a Dilma foi derrubada, a mesma tonelada estava sendo vendida por 38. Praticamente abaixo de custo, da esmagadora maioria das médias e pequenas siderúrgicas do mundo. Quando o Lula governou, com muita popularidade, expandindo esse consumo sem lastro na produção brasileira, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por 110 dólares. Quando a Dilma foi derrubada, estávamos vendendo o mesmo barril de petróleo por 30. Hoje, nós estamos tendo um pífio, ridículo ajuste estatístico de 1% na economia brasileira, que caiu quase 10% nos últimos três anos, já despencou em quase 30% o saldo da balança comercial. E nós também temos que celebrar uma política industrial e de comércio exterior. E aqui, por exemplo, eu soube que o Meirelles me deu uma pinicadinha e negócio de pré-sal. Vamos entender uma coisa. Quando investidor estrangeiro, não faz mal nenhum, quando investidor, eu tenho uma pinicada mais forte para dar nele no fim, mas deixa para lá. Quando investidor estrangeiro vem a um país como o nosso, ele gera uma coisa que em contabilidade pública chama-se de passivo externo líquido. E o Brasil está fazendo coisas que não têm cabimento. Porque em petróleo e gás, nós temos expertise tecnológica, nós temos capacidade de instalar dociosa, nós temos toda a condição técnica, inclusive de patrocinar um avanço tecnológico que tem radiação para outros setores, e conteúdo nacional, para alavancar alguma coisa de capital nacional em matéria de, por exemplo, bens de capital ou, especialmente, serviços. Pois bem, essa gente destruiu as grandes corporações da construção pesada brasileira como se a empresa fosse corrupta. Nenhum país do mundo faz isso. Corruptas são pessoas. E essas devem ir para a cadeia e amargar o chilindró na boa. Agora, como é que se pode destruir memória técnica, estrutura de equipamento e tal, de empresas que têm projeção offshore no Brasil por conta de moralismo? Aí o Pedro Parente contrata sete empresas estrangeiras para retomar a obra do Compete do Rio. Sabe o que é isso? Passivo externo líquido. Se você entrega três usinas hidráulicas para os chineses, isso é um passivo externo líquido no non-tradable. O que é isso? É simplesmente uma conta imensa e crescente em dólar que nós não temos como pagar. E, ciclicamente, nós caímos na ruptura da taxa de câmbio e nas consequências que nós já conhecemos. Eu quero propor este caminho para o Brasil e espero melhorá-lo no debate e agradeço por isso a oportunidade de estar consigo hoje. Muito obrigado. Bom, vamos, então, às perguntas agora de investimento em infraestrutura. Vamos começar seguindo a mesma sequência que já foi com os outros candidatos também. Tem a questão do desequilíbrio das contas públicas, que domina qualquer proposta de ajuste da economia, se pensa no que fazer com as finanças públicas. Só que, ao mesmo tempo, tem essa carência de investimentos, a necessidade de retomar investimentos em infraestrutura, investimentos produtivos. Como pode ser a participação do Estado, do governo, nesse processo, paralelamente a um ajuste fiscal? Denise, essa devia ser uma questão que nós deveríamos exigir de todos os candidatos que eles se pusessem claros. Por quê? Porque tudo o que tem que ser feito importa inferir interesses ativos, organizados, minoritários, que cercam o Congresso Nacional 60, 90 dias depois das eleições. E a tendência aqui, dessa agenda, é simplesmente não ter patrocínio da estrutura representativa. Por quê? Porque o que nós precisamos fazer no Brasil, com essa que, para mim, é a maior crise da nossa história, vai ser assim mencionada no futuro, é diminuir despesas e aumentar receita. Desculpe aqui o conselheiro Acácio, mas o Brasil está precisando voltar lições da obviedade. E aí, por exemplo, o Geraldo Alckmin e a turma aí do PSDB e tal, estou falando não é para atacar pessoalmente, a gente está se comparando, porque é isso que tem que fazer em um debate. E eu não estou falando nada pessoal. Eles alimentam a ilusão, porque a nossa sociedade está de língua de fora de pagar imposto, a classe média não tem de volta serviço nenhum que preste, o empresariado sente o peso atrapalhando a competitividade sistêmica, portanto, é uma música para todo mundo falar em reduzir despesas. E aí eu preciso propor, eu tenho clareza, porque eu quero ser um bom presidente saindo, e não um presidente que vai enterrar o Brasil finalmente. Então vamos ao orçamento, suponho de redução de despesas. Uma pizza aqui. 51,6% do orçamento brasileiro, juro e rolagem de dívida. Não há precedente na história do planeta Terra. 29% do orçamento brasileiro, despesa, 29% previdência social, em que 2% dos beneficiários levam 25% de todos os benefícios. A saber, os políticos, os magistrados, os procuradores, sabe, a chibata moral da nação, que vive se exibindo na TV e tal. Só eu, Ciro Gomes, porque fui muito precoce, tinha três aposentadorias direito. Há três aposentadorias de ex-deputado, ex-prefeito e ex-governador. Estou contando isso para denunciar, porque eu nunca aceitei receber. É simplesmente uma atitude que eu tomei aos 36 anos, não é agora. E, por fim, sobra 20% para tudo mais. Educação, saúde, segurança, infraestrutura. Ora, em cima desses 20%, Denise, essa gente, sem consultar ninguém, estabeleceu uma coisa que eu nunca ouvi falar na literatura, nem na experiência internacional comparada, a pretexto de defender um valor correto. Mas aí faz assim, emenda à Constituição 95, que proíbe a expansão de investimento por 20 anos. Isso, primeiro, é incongruente, isso não fecha. Segundo, é de uma perversão. O Ceará é o estado mais líquido do Brasil, sendo dos mais pobres. É fiscalmente o estado mais sólido do Brasil. Não sou eu que estou dizendo, todos os levantamentos, a Firjan tem um ranking, etc., etc. E lá nós temos, recentemente, por chantagem do governo federal, nós impusemos uma norma de controle de gasto. Mas lá nós excepcionalizamos, para chegar na resposta, educação, saúde e investimento. Fazemos o ajuste no custeio. Os americanos têm, na lei, não constitucional, na lei, que é a lei ordinária, simples de ser alterada, plurianualmente, eles têm um limite que bota todos os gastos, porque o gasto com dívida é gasto corrente. Assim mesmo, na contabilidade pública, o gasto com juros, que não abata a principal, é gasto corrente, igual o papel higiênico para a polícia. Igual a gasolina no carro do corpo de bombeiro. Pois bem, se a gente fala nisso, vira uma loucura no Brasil, porque aí é calote, não, não é calote. Quando dá-se, nos Estados Unidos, o teto, a gente acompanhou. Para o governo, e há uma tensa negociação na frente do povo, aonde corta, aonde aloca, aonde afrouxa. No Brasil, nós metemos isso com status constitucional. Nós precisamos revogar isso, porque tudo o que vocês estão ouvindo do debate hoje, é tudo mentira. Para quem estuda, é tudo mentira grosseira. Algumas pessoas não sabem que estão mentindo, mas o Alckmin, o Mairelles, esses sabem claramente que estão mentindo. Eu perguntei para o Alckmin, você vai revogar? Não, não precisava de ter. Você vai revogar, cara? Eu vou exigir a revogação. E aí, concretamente, como é que a gente pode fazer? Na entrada do governo, nós precisamos não permitir que o capital político do presidente recém-eleito ou da presidenta se dissipe, e ele se dissipará em seis meses, na esteira de uma crise que talvez já seja a pior de todas, porque não tem o escape de uma eleição que permite às pessoas reorientar suas expectativas, suas angas, suas raivas, para converter em esperança. É até difícil nesse momento. Mas, o que é que eu estou pensando em fazer? Mexer com 7.800 obras paradas, que você tem condição de atuar com um conjunto alternativo de ferramentas. Eu conheço todas, FDNE, FNO, FCO, algumas, BNDESPA, algumas são coisas que bypassam a restrição fiscal estrito-senso, mas há uma montanha de dinheiro para a infraestrutura hoje nas agências multilaterais. O Ceará está fazendo grandes projetos com a CARF, que tem, inclusive, uma burocracia muito rápida, muito aligerada, e está doida para aumentar a exposição no Brasil. Questões regulatórias podem descomprimir gravemente algumas interdições do país. E aí você tem que entrar nisso, você tem que entrar nisso para acabar com essa farra que está acontecendo. Outro dia também sofri uma pancadaria geral, porque falando para a gente simples, eu falo com linguagem simples. E eu disse que o Brasil vive uma espécie de baderna institucional. E eu sei o que eu estou falando. hoje, todo prefeito brasileiro é um tutelado de um jovem do Ministério Público. Quer dizer o quê? Que eu quero afrouxar controle? Não. Apenas não é razoável que o poder político seja subordinado de forma absolutamente exótica, para não dizer arbitrária, por garotos bem intencionados. Outro dia eu cheguei em Curitiba, estava o Gustavo Fruitt, prefeito de Curitiba, zangadíssimo, porque o cara do Ministério Público, sob pena de improbidade, tinha dado a ele um prazo para botar banheiro nos pontos de ônibus das ruas de Curitiba. Ora, vai se eleger, cara. O Judiciário Brasileiro passou de qualquer razoabilidade. Os órgãos de controle no Brasil, o Tribunal de Contas, tem mais engenheiro do que o Ministério dos Transportes, das Minas e Energia, juntos, e paga quatro vezes o salário. E nós vamos metendo leis, por exemplo, o Ibama, um garoto concursado que vai ganhar o salário dele do jeito ou de outro, se ele assinar, ele responde pessoalmente de forma penal por uma decisão que é coletiva. Então, isso tudo, eu tenho autoridade moral, tenho experiência, conheço essas coisas, como é que funcionam, para ir para cima disso e resolver. De qualquer forma, nós vamos ter que fazer a equação fiscal nova. E termino com ela, que eu estou gastando mais tempo, sem desconto das outras perguntas. Toda despesa, nós vamos olhar com a lupa. Cada centavo, isso é meu... Eu não tenho um dia de déficit. Governador, prefeito, ministro da Fazenda, pelo contrário. Governador foi ao mercado e comprei 100% da dívida imobiliária do Ceará com 15 anos de antecedência. Só tenho eu esse precedente. Quem olhar no Google agora aí vai ver que o maior superávit primário da história do Brasil se deu em 94, no ano eleitoral, no quadrimestre final, que é a hora da gastança, eu fiz 5,2% de superávit primário. Portanto, ninguém me confunda e eu não vou... Agora, para consertar o Brasil no tempo urgente que nós temos, com essa maluquice do princípio da anterioridade, nós temos que cortar todas as despesas, mas temos que ir na receita. Lá vou eu perder uns votinhos aqui, mas senão não adianta ser presidente. Receita, em linha com as melhores práticas internacionais, o que é que pode se fazer no Brasil? Organizar a tributação sobre lucros e dividendos, tirando a tributação sobre faturamento o quanto possível. No Ceará, desde o meu governo, ninguém paga imposto nenhum sobre compra de bens de capital. Isso é uma obviedade, você não deve cobrar tributo quando a empresa está se esforçando para incrementar a produtividade. Nós já fazemos isso há 20 anos. É iniciativa minha, que fui professor de direito tributário. O imposto sobre heranças no mundo começa com alíquota, as grandes heranças, com alíquota de 29% nos Estados Unidos, mas chega a 45% em alguns países da Europa e no Brasil nós cobramos quatro. São as melhores práticas internacionais. E o Brasil tem hoje 354 bilhões de reais de renúncias fiscais, parte delas feita pela dona Dilma, nossa presidenta, sem consultar nenhum objetivo estratégico. Porque o Ceará tem uma política muito agressiva de acabamos de fazer girar uma mega siderúrgica. O Brasil está se desindustrializando, o Ceará está se industrializando. O maior polo calçadista do Brasil hoje já não é mais São Paulo nem Rio Grande do Sul. É o Ceará, do seu ponto de vista de pares exportados para o estrangeiro. E lá no excede da matéria-prima eu levei esse, criei esse polo lá. Então, eu sei que incentiva uma coisa importante, mas lá é vinculado a um objetivo estratégico e não aqui que vira praticamente dinheiro para remessa de lucros e dividendos imunes à tributação por multinacionais que não precisam dessa vênia do Brasil. Isso aqui, essas três providências viram o jogo. tecnicamente, daria para virar em 12 meses. Não é possível prometer em 12 meses porque o Brasil introduziu na Constituição, apesar da extraordinária gravidade da situação, o chamado princípio da anterioridade. Ou seja, tudo que nós fizemos em 2019, nos seis primeiros meses, só vai ter efeito consistente lá em 2020. Agora, em relação aos investimentos, daria paralelamente para fazer alguma coisa? Sim. Qual poderia ser a participação? E, na sua avaliação, é importante que o Estado esteja presente nesse investimento ou que ele atraia recursos do setor privado e capital externo? As duas coisas. Mas a fórmula mais eficaz de atrair recursos é uma regulação boa, mas, fundamentalmente, é o seed money ou ferramentas de financiamento que permitam ao Brasil se adaptar com uma tragédia. Qual é a tragédia? Se eu botar o meu dinheiro na renda fixa, eu ganho hoje, apesar de ser a mais baixa dos últimos tempos, eu ganho hoje 5%. Quanto tempo demora para alguém retirar 5% de rentabilidade líquida no investimento em infraestrutura? Vamos ter clareza. Isso não existe. Então, o Brasil tem que consertar essa perversão e, na transição, nós temos que chamar o velho BNDES de volta. Não para a política de campeões nacionais que virou clientelismo, ladroeira, etc., etc. Mas eu criei a TJLP quando eu fui ministro da Fazenda. Por quê? Porque o juro alto para dissuadir demanda não pode ser o mesmo juro para financiar infraestrutura, bem de capital e investimento. Isso é uma estupidez que só nós aceitamos que se pratique. Essa gente revogou a TJLP e eu vou pôr de volta essa discussão e eu não vejo porquê com determinados mecanismos de captação para o BNDES que a gente precise remunerar com o dinheiro do tesouro a diferença. E aí tem uma porção de ferramentas que você pode fazer. Uma delas, por exemplo, é uma fração das reservas cambiais. uma fração das reservas cambiais a gente pode perfeitamente usar para ajudar a alavancar coisas. Não pode ser muito grande porque tem efeito inflacionário, mas algo ao redor de 100 bilhões de reais, ou seja, 30 bilhões de dólares, isso não tem efeito inflacionário nenhum e pode ser o crítico que nós precisamos para virar o jogo já no primeiro momento. O foco é obras paradas. Tem levantado 7.600 obras, dá para a gente ativar dois terços dela com conversa com o juiz, conversa com o promotor, normativas de menor hierarquia, assumir a proteção do servidor público que está com dificuldade de assinar as coisas por não sei o quê, mudar essas normas todas. Eu estou obsessivo, estive no BNDES, eles têm 150 bilhões de reais hoje também para financiar concessões, etc, etc. Eu já estou fazendo conta com esse dinheiro também. Agora, essas medidas iriam principalmente no sentido de liberar mais despesas, ainda que seja investimento. Qual seria o comprometimento do lado do corte de gastos? O corte de gastos no Brasil, ele é meio incompressivo e meio desconhecido. Porque essa zona que as pessoas anunciam, por exemplo, os parâmetros da previdência social, só para a gente ver como nós somos empolhados pelo debate no país. Todo o país fez um imenso esforço para sustentar essa maluquice do Temer, no que ele chamou com o artigo definido a reforma da previdência. Já começa a chamar uma coisa que é uma de 20 possibilidades, uma de 100, de A, já é um engodo. Mas eu me dou a estudar e eu quero ajudar, etc. Pois bem, lá, se nós tivéssemos passado com casca e tudo, nós economizaríamos 360 bilhões de reais em 10 anos. Ou seja, isso não é reforma de nada, porque o déficit do ano foi de 180. Quer dizer o quê? Que a gente vai abandonar a questão da previdência? Senão, a gente vai ferir a questão da previdência, só que esse sistema de repartição, e nós só estamos nesse sistema, na companhia não muito agradável por esse momento, da Argentina e da Venezuela. Sabiam? Só o Brasil, a Argentina e a Venezuela mantêm o sistema de repartição, que só funciona em demografia jovem, em mercado altamente formal, que são duas realidades que sumiram da nossa vida. E a gente está tentando fazer um remendo em calça puída que não aguenta o ponto. eu já costurei muito, porque eu vivi a vida inteira em pensão e república de estudante e tal, e eu sei o que é isso. É preciso fazer uma reforma da previdência, mas não jogar capital político fora, com a ideia de que nós vamos ter qualquer retroatividade possível que conserte as aberrações. Explico por quê. A Constituição brasileira tem uma cláusula pétrea que diz que é irretroativa a norma que feri direito adquirido. E quem julga isso? É o Ministério Público que dá o parecer e o juiz que dá a sentença. Portanto, é bobagem política a gente dizer que vai voltar atrás e corrigir a dispersão que é o servidor, o trabalhador da iniciativa privada tem uma pressão média de R$ 1.500, olha lá se tem. E no Legislativo brasileiro é R$ 24 mil. Agora, só dá para fazer para o futuro. Então, eu estou propondo um teto alternativo que unifique as previdências todas, pública e privada. Tenho que considerar peculiaridades das Forças Armadas porque eles não têm FGTS, eles não têm estabilidade, eles estão 24 horas disponíveis para o governo, não é por qualquer tipo de valor. Estou considerando ainda, embora nem pensar esse negócio de filha de viúva, de filha de não sei o quê, vai ter pensão inúpita, é o nome da palavra, que aí elas ficam, como a gente diz lá no Saraman, cebada a vida inteira e recebendo a previdência porque não passaram o papel no cartório. Isso comigo acaba. Mas, esse conjunto de coisas só terá efeito a futuro. Mas, em expectativas na economia, será muito importante para o país. Se você desenhar um sistema de capitalização que vai elevar a formação bruta de capital do país, vai criar uma ferramenta de dinheiro em grande volume para se associar ao investimento produtivo, poupança de longo prazo ao investimento de longo prazo, infraestrutura, por exemplo, você muda completamente as expectativas ruinosas que hoje precificam o Brasil muito mal na comunidade internacional e aqui dentro. A outra pergunta sobre insegurança jurídica que são exatamente essas disputas que nós temos entre os poderes no Brasil, executivo, legislativo, judiciário, são as guerras de liminares. Agora, há necessidade para que o investidor fique mais animado em investir no Brasil que se tenha essa segurança. Eu queria acrescentar exatamente pelas suas propostas que, em certa medida, elas trazem alguma insegurança, querendo ou não. Ainda que seja para a reformulação de política econômica, falar em voltar atrás em questões de petróleo, mexe com essa expectativa, mesmo que se questione a TJLP, é alteração de regras que estão estabelecidas. Então, como seria essa virada para dar a segurança que o investidor precisa para se animar a investir na própria atividade e na infraestrutura? Nós devíamos fazer um entendimento, antes de preferir qualquer candidato, nós devíamos fazer um entendimento de que, do jeito que vai, não tem saída para o Brasil. a iminência nossa é um colapso, se é que a gente não queira já considerá-lo. Eu vou trazer alguns números. 13 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões e 200 mil brasileiros na informalidade, 63 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC e Serasa, 63 mil 880 homicídios nos últimos 12 meses, 230 mil lojas, pontos de comércio fechados nos últimos três anos do desmantelo da Dilma para cá. 13 mil indústrias fecharam no Brasil, 4 mil delas em São Paulo, do desmantelo da Dilma para cá. Não é possível que a gente não chegue finalmente à conclusão de que essa economia política que nos impuseram lá no desastre do Fernando Henrique, que foi homologada pelo PT, é destrutiva, ela não serve para o Brasil. Portanto, se eu for presidente, as coisas vão mudar. Agora, ninguém vai tomar assusto. As mudanças que o país precisa fazer não podem ser despóticas, como o Temer quis fazer, não pode ser de cima para baixo, porque você acaba dividindo o país, e a própria democracia, a confiança no diálogo, estão perdidos, o nosso povo já não crê mais na democracia. Vocês imaginam o Bolsonaro, com todo respeito ao meu colega, ele representa uma coisa profunda, ele nem tem ideia do que ele está representando, ele está representando a negação da política, a negação da democracia, é a vontade de tocar fogo para ver se nasce alguma coisa no lugar. Não duvidem disso, a gente pode ir rindo, mas ele está no primeiro lugar nas pesquisas. Por quê? Porque a nossa elite resolveu, inclusive, tutelar a sociedade brasileira na crítica ao Bolsonaro. Então, ele vai num telejornal desses, com todo respeito, as pessoas vão lá mostrar que ele é homofóbico, ele está aí porque é homofóbico, vão mostrar que ele é misógino, ele está aí porque ele é misógino, vão mostrar que ele detesta esse negócio de cota para negro, para gay, para não sei o quê e tal, ele está aí por causa disso. Então, fica esse despotismo esclarecido, tirando do povo aquilo que é uma fração do nosso povo, que é agravado pela descrença absoluta. Vocês imaginam que a rotina de um cidadão brasileiro, desempregado entrega ao subemprego todo dia entrar no ônibus, tendo conta para pagar. No Brasil, a saúde é um caos completo. Nós temos aí mais de um milhão de mulheres com nódulo no seio, diagnosticado por mamografia, que é um exame barato, aguardando até três anos para fazer uma punção e ver se isso é cancerígeno ou não. Se não for, ela vai pegar três anos de terror. Se for, ela perdeu a hora crítica de extirpar o câncer, que no origem é curável. Então, isso, eu estou procurando falar para as pessoas, porque a Maria Antunieta não quis ouvir. O povo está com fome, ela mandou distribuir brioches lá, nas vésperas do 14 de julho de 1789. E isso, enfim, não acredito que ia haver uma convulsão, porque a convulsão já está aí. 63 mil homicídios. 63 mil homicídios. Então, vamos manter isso? Petróleo? Qual é o país sério do mundo que entrega petróleo para estrangeiro? Qual é o para quê? Qual é a razão? Nós entregamos um porco, o primeiro campo, o Carcará, quem veio comprar foi uma estatal da Noruega. Quem veio comprar foi uma estatal da Noruega. Sabe por quanto pagou? 1,35 dólares por barril lá embaixo. Mais barato do que uma lata de Coca-Cola. E agora nós vamos gerar pacismo externo-líquido onde nós temos uma vantagem comparativa global. Aí, veja bem, o Brasil desenvolveu a preço de dinheiro público um supercargueiro chamado KC390 que tem um mercado na fila de 20 bilhões de dólares. O Brasil conseguiu um acordo que a história do capitalismo mundial nunca viu. Porque um momento específico da Suécia, a Saab, não cabe mais na Suécia. Resolveu procurar um parceiro estratégico global, transferiu 100% do pacote tecnológico para o Brasil virar a plataforma global deles em caças de altíssima linhagem. Transferiu toda a tecnologia de propulsão, de microeletrônica, de guerra eletrônica, de mira, de software, de tudo. Aí nós vamos entregar por 5 bilhões a Embraer para os americanos. Esse país perdeu a noção. Em nome de quê? Em nome de quê? O que é que o país ganha? Nós vamos ser, na divisão internacional do trabalho, exportador de soja, de milho, isso não paga a conta de celular, computador, mesmo de diagnóstico médico e tal. Então nós estamos condenados a stop and go. Tem um momento de commodities altas, a gente engana o povo que agora vai, todo mundo vai para o consumo, o balanço de pagamento arrebenta, desvaloriza o câmbio, vai para a inflação, os preços, aí atira com taxa de juros e o preço inflado pelo câmbio. Nós estamos sendo saqueados, cavalheiros. Qual é o efeito de taxa de juros sobre uma taxa de câmbio? Uma empresa que mudou por causa da taxa de câmbio? A Dilma baixa um decreto e reajusta a tarifa de energia elétrica de 72% no dia seguinte que se elegeu, vai para o IPCA, essa gente atira com taxa de câmbio. Agora a pinicadinha no Meirelles. Sabe onde é que o Meirelles guarda a poupança dele? No paraíso fiscal. É o nosso país. O presidente do Banco Central, oito anos, ministro da Fazenda, guarda a poupança dele no paraíso fiscal, ou seja, a autoridade encarregada de vigiar a tributação, de vigiar a taxa de câmbio, guarda o dele, fora. Isso é o nosso país. E a nossa imprensa faz de conta que não quer saber disso. Candidato... Falando aqui a imprensa, mas nada com você. Não me senti atingida. Não me senti atingida. Agora, antes que a gente históre o tempo, eu queria falar então da indústria. Exatamente essa questão da competitividade, como estimular o setor industrial brasileiro para ele ganhar força novamente no PIB e resolver essa questão, inclusive, da balança comercial brasileira. O Brasil tem que resolver algumas questões de preços centrais e algumas questões de logística. Preços centrais. Virou moda, o Fernando Henrique ensinou essa moda, e o PT adorou, você manipular a taxa de câmbio de maneira a estimular o consumismo, que nós não temos base para sustentar. E aí o país quebra. Então nós temos que inverter a lógica da taxa de câmbio, tem que ser estimulante da competitividade sistêmica da economia do país. Quem trabalha e produz é que deve ter o estímulo da taxa de câmbio. Juro é o outro preço central da economia. Se eu tenho a Selic a 6,5, o que que explica que o juro na ponta hoje seja 41%? Na ponta hoje, o juro hoje, com a menor Selic das décadas, de décadas, o juro lá na ponta é 41% médio. Claro que uma empresa AAA aí de primeira linha consegue 18, 20. Mas, porra, qual é o negócio que remunera 18, 20? Não tem isso no mundo. A não ser determinados oligopólios que nós estamos em frangalhos, não estamos aguentando. Então, os preços centrais. Logística. Você paga quatro vezes para o frete rodoviário brasileiro do nosso competidor internacional. Toda esta pujante agricultura está processando 70% da carga para o caminhão. E aí, um belo dia, meia dúzia de caras resolvem parar e o país para e tem um tombo violento, quando tem mil quilômetros de ferrovia para concluir. E, por fim, você tem que desenhar um sistema tributário que estimule o investimento, a produtividade e grave o resultado. Porque você não pode cobrar como a gente faz hoje, a empresa vai mal e a empresa vai bem. Você cobra igual nas duas de faturamento. Contribuição social sobre o colíquido, PIS, COFINS, que tem interatividade com a Previdência. E não cobramos o que o mundo inteiro, menos o Brasil e a Estônia, fazem imposto sobre lucros e dividendos. Vão me perdoar, mas só o Brasil e a Estônia não cobram. Até o João que me passou a defender, isso é uma beleza. Só que eu fui ministro da Fazenda e cobrava, e o Fernando Henrique assumiu e revogou. Como ele agora é a favor do IVA. Isso é uma maravilha. Só que nunca os políticos de São Paulo deixaram que o IVA acontecesse. E eu compreendo. Por quê? Porque nós temos 40% do produto industrial brasileiro aqui e o sistema de tributo do ICMS recupera crédito na origem. Portanto, se você passar para um IVA cuja definição é cobrada no destino, São Paulo perde dinheiro em uma hora que está ilíquido. Mas aí dizer na eleição que é a favor fica esquisito, fica estranho. Agora, temos uma última pergunta nessa rodada em relação ao saneamento. Depois tem na plateia ainda. Mas em relação ao saneamento básico, que é um dos pontos dos gargalos que temos na infraestrutura, toda essa discussão em relação à participação também de setor público, de modelos regulatórios, a situação das estatais. Como resolver esse gargalo? Veja, a primeira grande questão é o financiamento. E as coisas do exotismo da política brasileira nesses tempos esquisitos. Para saneamento básico, hoje está sobrando dinheiro no Brasil e no mundo. Parece um exagero o que eu estou dizendo. Mas assim, CARF, Banco Mundial, BID, eu fiz com dinheiro do BID. Eu peguei Fortaleza com 13% dos domicílios e entreguei com 64% dos domicílios com dinheiro do BID. E assim, dinheiro que é seis anos de carência, LIBOR mais dois, LIBOR mais três, 20 anos, 25 anos para pagar. A questão da regulação, nós precisamos avançar, e eu pretendo fazer isso interativamente com os setores todos envolvidos, que basicamente são dois setores que se interessam de forma apaixonada e não sentam para conversar, porque a política brasileira perdeu o sentido. É o corporativismo das companhias de água e esgoto, que temem muito que a iniciativa privada lá chegando faça a selvageria da reforma trabalhista valer também para eles, e o empresariado que corretamente reclama das perversões e tal. Mas nós temos que entender com a nossa inteligência. A Rocinha é um bairro, diz que é a maior favela, ela fica do outro lado da rua de São Conrado, que é a maior renda per capita provavelmente do Brasil. E esse alinhamento básico só funciona se for tudo junto, porque o vibrião da cola não obedece a faixa de pedestres. E aí o que acontece na história brasileira é que os militares fizeram. Subsídio cruzado, em que você cobra uma tarifa um pouco acima das rendas mais altas para fazer uma tarifa social nas outras. é a única fórmula que a gente tem de permitir que a iniciativa privada entre. Mas o que tem feito o Brasil? A BR-116 é a Dutra. Então ela nasce em Fortaleza e termina no Rio Grande. Quando ela vira a Dutra, é o maior fluxo de tráfego do Brasil. Aí você privatiza. Quando ela vira a Resbittencú, que é São Paulo, Curitiba, aí você privatiza. E aí está tudo certo. Mas ela lá em Cabrobó e Salgueiro, entre Cabrobó e Pernambuco e Salgueiro em Pernambuco e Cabrobó, Pernambuco e o governador Valadares, ela está sem patrocínio. Por quê? Porque os militares faziam subsídio cruzado. Não é nem a esquerda brasileira que fez. Faziam subsídio cruzado porque nós temos uma sociedade brutalmente desigual. Vamos pegar os aeroportos. O Brasil tem 78 aeroportos administrados pela Infraero. Nós temos oito que dão lucro. O que faziam os militares? Pegavam o lucro dos oito e compensavam com uma tarifa razoável. O aeroporto de Petrolina, o aeroporto de Juazeiro do Norte, o aeroporto de Macapau, o aeroporto de Boa Vista, o aeroporto de Rio Branco, o aeroporto de Ariquemes, o aeroporto de Vilhena, etc. Resultado, nós estamos privatizando todos os que dão lucro e estão ficando para o Tesouro sem fonte de financiamento a defasar. Então, em saneamento, eu acho que a grande contribuição que eu posso dar é juntar os dois grupos de interesse mais ativos nesse assunto, pegar a universidade e as melhores práticas internacionais para a gente tratar nossas paixões ideológicas, preconceitos, interdições por uma coisa razoável, inteligente, e formular projetos. Porque na Constituição brasileira, deixa eu terminar, é uma frase só, na Constituição brasileira essa é uma institucionalidade municipal. Então, os militares forçaram a mão para os estados pegarem concessões e alguns municípios fizeram concessões, mas não é o razoável. No Brasil, segue sendo ainda municipal. O resultado prático disso é que os municípios não têm capacidade nem de formatação de projeto, eu vou criar uma unidade de projeto no Ministério do Planejamento no Brasil, e não tem capacidade também de acessar essas fontes alternativas de financiamento, que, volto a dizer, para saneamento, por causa da sua interação com a questão ambiental, é o dinheiro mais folgado que eu conheço que existe no mundo. Todos eles. Para a gente buscar 150 bilhões de dólares por quatro anos, eu não vejo dificuldade nenhuma. Falando para vocês com a minha experiência. Perfeito. Agora nós vamos passar às perguntas, então, da plateia, que eles vão escolher entre três perguntas. Vamos a elas. Neste momento, a plateia vai escolher uma pergunta, as duas mais votadas serão respondidas pelo candidato. Primeira pergunta, o Brasil precisa de mais metrôs e trens urbanos e regionais. Congestionamentos são crescentes, mesmo com a economia deprimida e 13 milhões de desempregados. A responsabilidade é local, mas a descoordenação e a baixa capacidade técnica e financeira dos municípios dificultam avanços. O setor privado tem apetite, mas faltam projetos. O que o seu governo pretende fazer? Segunda pergunta, em relação às agências reguladoras, a interferência política tem causado problemas. Há vacâncias nas diretorias. O orçamento é insuficiente para a operação das agências. Servidores sentem-se ameaçados pelos órgãos de controle e preferem não tomar decisões em muitos casos. A solução de conflitos não raramente é direcionada ao poder judiciário. Qual será a diretriz para reverter essa situação? Terceira pergunta, a criação do PPI Programa de Parceria de Investimentos melhorou a articulação com o setor privado e a governança entre órgãos públicos. Projetos têm sido apresentados com mais solidez técnica e financeira. Qual a sua avaliação sobre a manutenção ou não, reforço e eventual ampliação deste programa? Para votar, basta apertar o número correspondente à pergunta escolhida no que pede que se encontra na poltrona à sua frente. Os senhores têm agora 20 segundos para escolher uma pergunta. A 3 e a 2. 3 e 2. 3, vamos lá. 3 primeiro. Criação do PPI, Programa de Parceria de Investimentos, qual a sua avaliação em relação a isso? Intenção, manutenção, reforço, ampliação? O meu governo tentará libertar o Brasil dessa lógica do século XIX em que nós repartimos o governo em setores e a vida não é assim. A vida moderna não é assim. Já lá no Ceará a gente governa meio de forma matricial. Nós temos... E foi uma coisa que eu iniciei. Então, você tem... Não sei o nome do... Eles vão mudando o nome do órgão, mas você tem coletivos. E você tem no computador, todo mundo sabe o que está todo mundo fazendo e você tem reuniões sistemáticas para ajuizar fluxos, prioridades, etc., etc. Por quê? Não se faz educação sem saúde, não se faz saúde sem infraestrutura, de saneamento. Então, é como eu pretendo fazer. O PAC, eu ajudei a formular, a imaginá-lo na época, com a ideia da gente sair naquilo que fosse prioritário para o país, dessas restrições estúpidas que não têm lógica. Deixa eu ver se eu esclareço. Como eu venho de dentro, conheço bastante bem, é assim, a gente apura déficit e superávit em ano físico, em ano civil, 1º de janeiro, 31 de dezembro. E a vida não é assim. Então, você tem, no Brasil, você não tem manutenção de estrada. Então, você economiza 5 mil, 4 mil dólares por quilômetro por ano e não faz a manutenção. Em 10 anos, você economiza 40 mil dólares. Mas, em 10 anos, ela esburacou, matou um monte de gente e impôs um frete mais caro e ela ofende a base e a subbase. Resultado, você tem que gastar 250, 300 mil dólares para a economia. Então, é preciso sair desta irracionalidade e imaginar o país com estratégias de desenvolvimento em que o equilíbrio fiscal seja um paradigma sustentável e não uma coisa feita de forma ineficiente na boca do caixa, plantando déficits estruturais maiores além de impor uma ineficiência sistêmica à competitividade da economia nacional brasileira. Esse PPI, ele tem um defeitinho, ele é administrado hoje pelo Moreira Franco. Então, a gente tem que chegar lá desratizando, sabe como é? Tem que desratizar porque ali eu conheço também. Tem que desratizar. Mas, iniciativa desse tipo vai ser a prática do meu governo e tem mais, não vai ser só o governo. Eu vou trazer o empresariado, suas instituições, para atuar junto com o governo nessas formulações e na execução delas. Fiz isso também no Ceará. Desculpe, eu não estou me exibindo, eu estou dando um lugar onde as pessoas podem checar o meu discurso, que como todo político é discurso, deve ser visto com certo ceticismo. Mas eu criei no Ceará, uma coisa a quem eu atribuo parte importante do êxito de ter sido governador melhor avaliado do país, eu criei o que chamamos lá de pacto de cooperação governo empresários. Tem até livro sobre isso. Então, basicamente, a gente quebrava o pau uma vez por mês. Todos os empresários organizados, a gente sentava a agenda aberta, sete da manhã, cem horas para terminar. E quebrava o pau. Tributação, corrupção, o diabo que fosse, e funcionou espetacularmente. Nós temos lá práticas de redução de carga tributária com aumento de receita em vários setores derivados dessa dinâmica. Eliminei a fiscalização de rua, informatizei 100%. Hoje o Ceará tem scanner, nós não fazemos fiscalização na porta das empresas, porque está tudo rigorosamente pactuado com a nossa comunidade. E eu tenho muito sonho de levar essa prática ao Brasil, que tem uma sociedade civil muito mais exuberante do que aquela que nós tomamos no Ceará, que era um estado muito acanhado, muito pobre, e muito dependente do poderoso do dia. Portanto, a sociedade civil do Ceará teve que ser estimulada para crescer. E eu quero dizer que nisso o ex-governador Tassio Gereissati tem o pioneirismo. É importante registrar isso, embora de um tempo para cá sobre a vida nacional nós não nos entendamos mais, mas é preciso registrar porque é dever histórico meu. O cronograma não está marcando, mas eu estou registrando a tal tempo. Nós vamos agora para a segunda pergunta. Em relação às agências reguladoras, a interferência política, os velhos problemas de orçamento, divergências, a questão de as decisões acabarem na justiça, como mudar essa situação e como ficariam as agências reguladoras? Eu posso ser chato de novo, porque, repara, a gente precisa conversar sério. Numa democracia, tudo é política. Tudo é política. Quem inventou esse bypass foi o Fernando Henrique. E, olha, eu que conheço, deve haver exceções, mas essas agências viraram antos de ladroeira. de corrupção, de clientelismo, de invasão normativa, de formulação de políticas que não é atribuição deles, tudo aparelhada para o politiqueiro, tudo. Então, ali, a minha tentação é fechar. A gente tem que fazer uma arrumada na casa, a minha tentação é fechar. Fechar. A Anvisa deve ter alguém sério, mas a Anvisa, francamente, francamente. A ANEEL, o Brasil está pagando com a matriz energética mais limpa e barata do mundo, com 80% da nossa base hidráulica já amortizada, nós estamos pagando a maior tarifa de energia elétrica do mundo. Qual é a explicação? Idexação e abandonou-se a estrutura de apuração de custos. É uma idexação que só sobe. Então, o câmbio vai a quatro, ela vai para quatro e fica lá. Quando o câmbio desce para três e setenta, ela continua lá. Quando o câmbio for para quatro e cinquenta, ela vai para lá. E isso é anel. A Anatel virou uma baderna. Então, a ANTT, eu manejei lá, francamente. O medo que eu tinha nas reuniões era de bater na minha carteira. A gente pode ir rindo, mas isso é o nosso país. Então, eu não sei se vou fechar, mas vou convocar o empresariado brasileiro para a gente discutir de qualquer forma, essas agências terão poder regulatório e estrito senso. E serão, no meu caso, estritamente técnicas e profissionais, que é como eu governo. A política se faz em nível de ministério. As coisas outras, operacionais, elas têm que ser tocadas por gente que tem mérito para tocá-las. E eu fico com o resultado. Agora, eu não sei exatamente qual está o tempo, eu queria uma conclusão sua, então, mas a gente está quase fechando, como a gente não contou o tempo, em relação a todas essas mudanças, porque eu senti que talvez seja o candidato aí que está propondo mais alterações das regras que estão estabelecidas agora. E o Brasil tem tempo para isso? Tem tempo? Para alterar, para mudar todas as regras do jogo, para recomeçar com essa crise que está vivendo? E eu queria lembrar mais um detalhe, desculpa, mas você aceitou muito o Fortaleza, o Ceará. E Fortaleza tem um dos maiores índices de criminalidade hoje do país. Então, a melhoria que houve do ponto de vista econômico, de desenvolvimento, não evitou que ela vivesse essa situação caótica, que é pior do que o Rio de Janeiro, os índices, é que o Rio é mais vitrine. Então, o Brasil também tem de lutar contra isso. Mas, sem dúvida, isso é tudo uma novidade chocante para nós, e que aconteceu a partir do momento em que o Comando Vermelho do Rio de Janeiro e o primeiro comando da capital de São Paulo fizeram base lá. E a sorte deles é que não sou eu o governador. Era meu irmão, que cultiva a ideia de ser bonzinho, e o Camilo Santana, que também cultiva a ideia de ser bonzinho, e eu é que sou o marvado lá da turma toda. Mas o fato é que nenhum governo de Estado tem poder para fazer isso. Aqui em São Paulo, as autoridades fizeram um acordo com o PCC. Eu estou documentado disso. E aí, aqui, simplesmente, a droga corre frouxa. Porque esse é o negócio do PCC, e o PCC conseguiu ficar sem contestação. Lá no Ceará, esse fenômeno muito recente, é uma briga por território, entre o Comando Vermelho do Rio de Janeiro e o PCC de São Paulo. Eu, presidente da República, vou pegar a cabeça dessas facções todas e vou levar para 400 vagas ociosos nos presídios federais e vou mudar a legislação de execução penal para impedir a comunicação dos chefes de facção com as suas bases. Eles ficarão incomunicáveis em celas solitárias até que a gente consiga quebrar a cabeça dessa terrível realidade que se abateu sobre muitos lugares do Brasil. Não é Fortaleza o pior, o pior está o Acre, e a razão é que o Acre é a entrada e Fortaleza é a saída. Fortaleza tem dois portos, tem um aeroporto, tem milhões de turistas, então é mais fácil para eles processarem as drogas para os Estados Unidos e para a Europa por ali. Mas nós já estamos com a mão em cima, enfim, mas eu chegando à presidência vou tomar esse assunto para mim, porque não tem governo de Estado que resolva isso. Agora, por exemplo, lá, nós, a polícia, eu ia falando nós aqui, a polícia em confronto matou quatro chefões dessas facções, e aí eles declararam um salve geral, que nem fizeram aqui em São Paulo, queimaram ônibus, etc, etc, mas foram presos todos e conseguimos, sem fazer acordo, restaurar a paz. Mas é um problema que a qualquer momento vai aflorar. Sobre conservadorismo e mudança, eu tento com números demonstrar que o Brasil não aguenta mais esse desenho, mas ao mesmo tempo eu sei que a economia não se administra com solavanco, não se administra com susto, não se administra quebrando contrato, não se administra com pirotecnia, volto a lembrar, eu fui governador do oitavo estado brasileiro, fui prefeito da quinta cidade brasileira, fui ministro da fazenda, eu não me reconheço desse monstrão que estão criando de mim certos setores da imprensa. Eu sou indignado, porque não é possível, não é possível uma pessoa que conhece o Brasil, que está vendo um país extraordinário como esse se degradar, não ser mais relevante para nada no mundo externo, e sem precisar, tudo por erro, por estupidez. Então, qual é a minha ideia? O Brasil tem duas tarefas para fazer, uma gerência, gestão, e eu volto a dizer aqui só para avaliar, eu fui o governador melhor avaliado e o prefeito melhor avaliado pelo Datafolha, também é possível apurar no Google. Então, eu vou fazer um padrão de gestão de muita eficiência, mas tem a agenda da reforma. A agenda da reforma, não tenhamos ilusão, tudo que está errado no Brasil, não está errado porque tinha um manual de fazer certo, e a turma em Brasília é tão salafrária que de propósito faz tudo errado, se fosse assim era mais fácil. Não é. Tudo que está errado no Brasil está errado para atender interesses práticos de minorias ativas, organizadas, em desfavor das maiorias que, por regra, não são organizadas. Portanto, reformar isso sempre será uma tarefa complexa. E eu tenho me dado a estudar como mitigar essa lógica de impasse que o presidencialismo copiado dos americanos nos impôs. Você tem um monopólio do desenho institucional de um órgão que não tem nenhuma responsabilidade com a sustentação daquilo. E a sociedade gosta disso, sob certo aspecto, a elite gosta disso. Eu vejo a minha legislatura. Revogaram a CPMF. Não é que a CPMF seja coisa de se defendida, não, mas tiraram 70 bilhões de reais dos cofres da União Federal do dia para a noite sem mexer em nada da matriz orçamentária. Eu termino. E no dia seguinte, não, ali, oito dias depois, regulamentaram a emenda 29 que determina mais 40 bilhões de reais de gastos vinculados com a saúde. Ou seja, 70 a menos, 40 a mais, 7,4,11. 110 bilhões de reais assim, na minha legislatura, com o aplauso do Paulo Skaff e o aplauso das Santas Casas, etc, etc, que são provavelmente gente tudo querida a nós. Então, essas coisas só têm três jeitos e um fusível para resolver. Primeiro jeito, propor antes, por isso que eu estou correndo risco, propor antes, dizer o que está pensando para a gente substituir o voto na pessoa por um voto em projeto. Por quê? Porque aí se o população, eu vou levar pancada, estou levando pancada, esse negócio do SPC é moleza. Esse negócio do SPC é moleza, estou sendo chamado de demagogo pela primeira vez na vida. E eu não tenho centralidade no meu projeto, mas é um dos motores. Posso explicar aligerinho? não. Não, não dá tempo. Mas, enfim, é moleza fazer. primeira coisa, propor antes. Segunda coisa, todos os presidentes brasileiros do general Dutra, eleito em 45 para hoje, todos se elegeram com minoria no parlamento, todos. E todos tiveram poderes quase imperiais, até na conta do abuso, nos seis primeiros meses. Portanto, o tempo da reforma é crítico, são os seis primeiros meses. Não é o primeiro dia, é usar os seis meses. diminuir os medos, as tensões, mediar os conflitos, ampliar o diálogo, trazer a universidade, trazer a legislação internacional comparada, a quem eu dou muito valor, para a gente ir achando, tateando o caminho. Terceiro, o Pacto Federativo Brasileiro está rasgado. 17 estados estão quebrados. E não é estado periférico, não. São Paulo não quebrou ainda, porque faz quatro anos que não reajusta os funcionários e passou oito meses sem pagar a parcela da dívida com a União, com um eliminado dessas aberrantes que o Brasil, de vez em quando, assiste fazer. Até quando São Paulo aguentará os funcionários, inclusive a polícia, sem aumento? Mexeu com o aumento do servidor, que o Márcio França já está começando, São Paulo vai para a iliquidez. Mas Rio Grande do Sul está quebrado, irremediavelmente, deste padrão. Rio de Janeiro quebrado, Minas Gerais quebrado e mais três estados da federação. Qual é a ideia? É aproveitar esse descalabro e negociar, porque o eixo, o centro de gravidade da política brasileira não é o Congresso, é a federação. Os deputados têm mais atenção aos governadores e prefeitos do que ao lobismo ou à pressão do presidente da República, porque é a sobrevivência dele. Então, trocar um pacto fiscal por um novo pacto federativo. E o Fusil, remanescendo o conflito, chamar o povo para votar diretamente através de plebiscitos e referências. Eu acho que só precisaremos desse último fusível para a questão da Previdência. Por uma questão simples, nenhum deputado daqui ou da Suécia vai votar contra juiz, promotor, para beneficiar o país. Não há nenhuma chance. Portanto, é mandar o povo votar, que aí vai dar 90% contra os privilégios. Foi, então, candidato. É o mesmo tempo de todos os outros. Eu agradeço muito a sua participação, candidato Ciro Gomes. Nós agradecemos a participação de Ciro Gomes e pedimos para que ele aguarde aqui no palco, porque agora vai acontecer a entrega da agenda de propostas para a infraestrutura 2018 ao candidato, através do presidente do Conselho de Administração da Abdibe, Britaldo Soares. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui. A gente teve a oportunidade de falar com o Ciro, se assim posso chamar, já na Abdibe. e aqui estamos com a agenda de propostas para a infraestrutura. O que nós queremos é que você considere e faça algumas inclusões no seu plano de governo para a gente ter aí um ritmo de investimentos importante. Muito obrigado, muito obrigado pela sua presença e pelas ideias discutidas. Obrigada. 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 Obrigado.